O ex-presidente Lula é o político mais aprovado no Brasil. Pesquisa do Instituto Ipsos também mostra que o governo Temer bate recorde de desaprovação. Em março, a aprovação era de 6% e agora é de 4%. A aprovação pessoal de Michel Temer também vai ladeira abaixo. A rejeição a Michel Temer é igual hoje ao índice do ex-deputado Eduardo Cunha, personalidade pública mais odiada do Brasil. De acordo com o novo levantamento, 87% dos brasileiros desaprovam a forma como Temer vem atuando. A aprovação a Temer caiu para 10%. Já a taxa de ruim e péssimo foi a 75%. O mesmo levantamento do Instituto Ipsos confirma que o ex-presidente Lula é o político mais aprovado do país, com 34% da preferência do eleitor. Em segundo lugar vem a ex-senadora Marina Silva, com 24%, em terceiro o senador José Serra, com 18% de aprovação, seguido pelo governador Geraldo Alckmin e o prefeito João Dória, ambos com 14%. Ciro Gomes vem na quinta colocação, com 11%. O senador Aécio Neves está na última colocação, empatado com o deputado Jair Bolsonaro, com 9% de aprovação.